Mercado TBS, Liru, se município de Urile, ou a Sine, criou na estacionamento do transporte público, nebehala, movimentação e a Mercado TBS. Tira a observação, as jornalistas estão em terreno, Saba Duné, Hare, transporte público, nebehala, movimentação e a área Mercado TBS, continua o autorregulamento, no regra, nebe, criou na Rússia, município de Urile. Compara a rotina de Hiraqba, estacionamento nebeceda a Ucria, foi impacto o TBS para a comunidade no negociante da IBC, também o transporte, nebehala, a movimentação, e o espaço para a comunidade de Sira. Dominga Soares, Estel News.